Para você que a Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Pinheiro, por assassinato na Paraíba. Veja só o que aconteceu, o PIT está do outro lado daqui, ó. Vai botar na tela grande para todo mundo ver. Foi preso na cidade de Pinheiro, um homem suspeito de ter assassinado um engenheiro no estado da Paraíba. A vítima foi Antônio Soares da Silva, de 56 anos, morto no dia 21 de dezembro de 2011, no município de Iraúna. O engenheiro era ex-namorado da companheira do suspeito. O investigado, que tem 51 anos, foi preso na manhã desta terça-feira, aqui mesmo no município de Pinheiro, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Segundo as investigações da Polícia Civil da Paraíba, o preso e o comparsa efetuaram três disparos de arma de fogo contra a vítima, que se encontrava dentro de um carro, estacionado na frente da residência de uma mulher, com quem mantinha um caso amoroso. Ainda de acordo com as investigações, o preso cometeu o crime por estar inconformado com o fim do relacionamento com a mulher, que agora mantinha uma relação amorosa com a vítima, 13 anos depois do crime. Os policiais civis conseguiram localizar e prender o suspeito do homicídio, que era considerado um foragido da justiça. Segundo a 5ª Delegacia Regional de Pinheiro, para não ser localizado pela polícia, o homem estava em posse de documentos falsos no nome de uma pessoa que nunca existiu. Agora, o suspeito será encaminhado para uma unidade prisional de Pinheiro, onde deve ficar preso à disposição das autoridades judiciais do Estado da Paraíba.